Olá, então pessoal, agora nós vamos ver tutorial para formatação do texto acadêmico no Word. Essa aula é a continuação da aula anterior, porque na parte da aula anterior, a gravação desse conteúdo que vai ser dito aqui, ele não ficou muito bom, então eu tive que editar o filme, tirar a parte final daquela aula e fazer então uma aula diferente aqui, então porque aqui nós tratamos exclusivamente de como vai ser formatado no Word as questões tratadas no teórico na aula anterior. Então se você quer saber da norma, é mais na aula anterior. Se você quer saber de como deve ser feita a formatação no Word, seguindo as normas, daí é nessa. Então aqui a gente segue com exemplos e segue de textos e de formatação, beleza? Então vai começar assim de repente por conta disso, tá? Vamos lá. Então o próximo slide traz o sistema Autordata. Bem, gente, uma parte histórica e curiosa aqui. No Brasil, nós convencionamos então as normas da ABNT e ela então determina como deve e como não deve ser as redações, a redação acadêmica. Mas essa prática, essa prática acadêmica de se fazer ciência e promover ciência a partir de relatórios desse estilo, ela vem europeia, né? Ela vem da Europa e na Europa ela se dividiu em duas formas. Uma forma pelas universidades ao norte e uma forma pelas universidades ao sul. Ao sul era chamada as universidades latinas e ao norte as anglo-saxãs. Então essa forma de se fazer ciência, ela prevaleceu ao norte e a forma de fazer ciência ao sul prevaleceu também latina. Então essa mistura que a gente tem de normas é derivado disso. A gente aqui no Brasil, quando resolveu então adotar as normas para trabalhos acadêmicos, a gente pegou as duas, abraçou as duas e para todo mundo ficar contente e ninguém ficar triste. Então a nossa norma é uma fusão das duas normas. Então a norma Autordata é basicamente americana, inglesa, alemã e o sistema latino com idem e bidem, upsitem, notas de rodapé é dos países latinos. A nossa universidade, a nossa escola, a nossa língua deriva das línguas latinas. Então a gente tende a ter o mesmo estilo na Itália, na França, na Espanha e em Portugal. E é dessa vertente que a gente acabou se fundindo. Hoje em dia a tendência é cada vez mais todo mundo migrar para o sistema norte-americano, para o sistema inglês, uma vez que eles são hegemonia em termos de ciência no mundo, o inglês é a língua oficial e assim por diante. Mas não só por isso, porque também eles dominam o comércio e essa parte de vendas de diplomas, ensino superior e tal. Tem toda uma crítica aí, mas a gente vai fugindo dela porque o assunto é outro. Então, sistema Autordata e o sistema em notas de rodapé. Sistema de chamada em notas de rodapé com a referência. Ainda ali nós temos outras observações a ser feitas. Nós temos, então, citação quando a gente tem o mesmo nome. Isso que é complicado na nossa área. A nossa área, ela é muito específica. Se você cita Silva, pode ser um Silva muito importante, como José Afonso da Silva, ou pode ser um Silva que não é tão importante, enfim, todo mundo tem sua importância, mas em termos jurídicos, como professor, como doutrinador, como teoria, como livro, como escola. Então, nós temos ali em José Afonso da Silva uma referência muito grande, enquanto que o Silva lá, o José da Silva, não. Então, essa aqui é a questão. Então, é importante saber o nome dos autores justamente por conta disso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, Barbosa ali, Barbosa, daí quando você não tem como identificar, né, homônimos, e pode ver, gente, por mais que o seu nome seja diferente, você deve ter homônio. Todo mundo tem, todo mundo tem homônimo. Pode stalkear lá na internet, jogando o teu nome, que você vai encontrar um monte de gente que se chama igual a você, inclusive nome e sobrenome. Então, Barbosa C e Barbosa O. Mas, às vezes, acontece também de ter a mesma sigla, a mesma inicial, né? Então, ali, Barbosa Cássio e Barbosa Celso. Assim que vai se destacar. Então, tem que prestar muita atenção, porque, às vezes, passa batido. Você fez lá um Barbosa lá no início, e agora está fazendo um Barbosa aqui no fim, então tem que ter domínio da sua referencial. Então, ali, em Teatro Aberto, nós temos também uma outra citação, e Moraes também temos uma outra citação. E depois, ali embaixo, nós temos a menorzinho, né? Nós temos a citação do mesmo autor em três obras distintas. Então, Dreyfus foi citado em 89, 91 e 95. Três livros distintos. Não repete o nome do autor, só repete os anos que a gente coletou as obras. E Cruz Correia. Cruz Correia e Costa são três autores. Cruz Correia e Costa e três livros também. Ali no canto, então, faltou o Resende. Tem duas formas de fazer Resende. E a ideia ali é que tem um livro, um livro, dois livros. Dois livros no mesmo ano. E daí, como é que faz quando tem dois livros no mesmo ano? Aí você coloca, começa a colocar letra junto ao ano. Então, vai ficar ali um 2000A e um 2000B. Então, ali no caso, 1927A e 1927B. E assim vai se destacando. Aí você também tem que ter muito cuidado para não confundir, não fazer errado. E é importante citar a página, porque se de repente as páginas forem distintas, aí pronto, você já consegue perceber que a outra obra que você está pegando é só 300 para cima. E essa obra aqui que você está pegando é de centena para baixo. Então, fica mais interessante e você tem a chance de errar menos. Mas é bem assim, gente. Quando, na nossa área, quando a gente descobre alguém que estuda o nosso assunto, aí sim tem 10, 20, 30 referências bibliográficas a respeito daquele assunto, naquele autor. E às vezes é muito comum ele ter publicação, bastante publicação naquele ano. Eu que sou um professor mais ou menos, vocês já devem ter percebido. Em 2019, eu tive 12 publicações. Em um ano, eu tive 12 publicações. Então, é bastante. E de repente te interessa algum assunto, como é que você vai fazer? Você vai fazer deste modo, para que não se confunda as duas obras que você está pegando do mesmo ano. Não confundir o autor e não confundir o ano. Então, agora começou as notas de referência. É importante também destacar que quando vocês forem fazer referências nas notas, não fazendo o rodapé da folha. Não fazendo o rodapé onde fica tudo igual em todas as páginas. Existe um sistema de inserção de notas de rodapé. que você deve utilizar, que o Word mesmo, ou o software que você está utilizando, ele disponibiliza. Então, o importante é isso. Não venha me escrever como se escreve em máquina de escrever, porque a lógica é outra. Beleza? De vez em quando eu vejo os alunos lá fazendo aquela barra de espaço, né? Espaço, 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 para dar parágrafo. Daí eu fico pensando, meu Deus, ele está pensando que está escrevendo em uma máquina de escrever. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado, porque essas formas de formatação, né? Elas acabam prejudicando muito, porque quando você faz uma mudança de letra, ou faz um ajuste lá na frente, aqui atrás acaba desformatando tudo. Então, é uma sequência. Você acaba desformatando tudo em sequência. Efeito dominó. Na primeira à última página, tudo que estiver errado vai aparecer. Então, tomar bastante cuidado nisso. Então, nós temos aqui a numeração das notas de rodapé. Então, apareceu ali uma primeira nota. A nota veio desacompanhada de um texto. E vem ali, então, o nome do autor. Sobrenome. Nome. Ele cumpriu uma função editorial na obra. Diretrizes humanos. Direitos humanos. Aff. Direitos humanos. Deixa eu colocar o computador mais perto, que eu não estou conseguindo ler. São Paulo é local. Malheiros. 1994. Essas são as informações. Veja bem aqui. Eu, por exemplo, eu ficaria bem curioso em relação a essa questão. Por quê? Porque se é um livro organizado, é um livro organizado, então tem um outro autor, que é o autor do capítulo. Qual capítulo você pegou? Eu perguntaria já logo de cara. Ah, não, professor, eu estou me referindo ao livro todo, porque eu quero falar a respeito desse autor, que construiu aí um livro, um compêndio, só a respeito de direitos humanos. E quando a gente pega, então, o livro dele, ele fala a respeito de direitos sociais e direitos humanos no Brasil. E daí, pronto, tal, tal, tal. Porque também eu ia cobrar a página. E qual página você está citando ele? É o livro todo? Também utilizamos nas notas de rodapé o idem, o i-bidem, o op-sit, que são termos em latim. O idem significa que é tudo igual ao anterior. Tudo igual ao anterior. Tudo igual ao anterior. O i-bidem é igual ao anterior com página diferente. Então, aqui, no próximo slide. Vamos lá. Aqui, no próximo slide, começa a aparecer, então, a primeira vez que vem o autor, o autor ele vem colocado, ou de forma completa, com sobrenome, nome, título, local, editora, ano e página, ou sobrenome, ano, página. Aí, se na próxima referência você continuar com o mesmo autor, ali no quadradinho de cima, estou falando de Durkheim. Durkheim, ele escreveu em 1925. Ele citou na página 176. Se você for fazer uma nova referência igualzinha a essa, você não faz tudo de novo. Não, você faz só idem. Aí, no caso, mudou a página. Então, você faz i-bidem. I-bidem é tudo igual e i-bidem mudou a página. Quando muda a página, você coloca i-bidem na frente e coloca a página que você está citando. Então, idem e i-bidem. Na C que está colocada ali, nós temos o opus citados, citados, o opus de latim também, opere citato, que é uma obra que já foi citada anteriormente. Então, aparece no texto como opus cit. Opus cit significa que já foi citado anteriormente. Então, nós temos ali o caso. O adorno entrou a primeira vez no texto. Então, ele apresenta-se de maneira completa. Adorno, ano, página. Ou, adorno, título da obra, edição, local, editora, ano, página. E depois, quando ele aparecer novamente, ele vai aparecer com o opus cit, que significa que o autor já foi citado anteriormente. Mas, obrigatoriamente, ele tem que estar intercalado com outros autores. Se ele não estiver intercalado com outros autores, vai ser idem ou i-bidem. I-bidem tudo igual ao anterior e i-bidem mudou a página. Ele só vai ter opus cit quando você intercalar os autores. Então, você está lá na página 1, citou o autor A. Voltou lá na página 20, citou o autor A de novo. Na página 20, ele vai aparecer como opus cit. Lá em cima, na D, fugiu um pouco aí, né? Na D, nós temos passim. Passim é o termo que a gente utiliza para justamente se remeter a uma obra que ela é no todo. O passim, ele não é um aqui, um ali. Ele é do todo. Ele está tudo espalhado, né? É difícil localizar porque ele está ao longo da obra. Ele é no todo. Ele é obra. Então, está ali assim, né? Aqui e ali, em diversas partes. Isso aqui e acolá. Então, você não cita a página aqui e ali. Você cita passim. Você cita passim porque ela está espalhada no todo. Então, fica ali. Ribeiro, o ano, passim. Passando, francês. O F é confronte. O confronte eu utilizo bastante. Também todas aí eu utilizo bastante. O confronte é assim, confira, compare, veja você mesmo. Então, por exemplo, eu estava lá pesquisando e daí eu estava fazendo uma pesquisa a respeito do direito ao saneamento. E daí eu descobri um site do IBGE que transmite todas as informações em tempo real de como está a evolução da construção da rede de saneamento no Brasil. Desde os anos de 1980, a gente conseguiu expandir pouquíssima, pouquíssima a rede de coleta. Então, é uma meta para o milênio e não conseguiram cumprir. E agora voltou a ser uma outra meta e a gente está em torno aí de 50% do Brasil sem esgoto. Então, é interessante pegar lá no IBGE para verificar isso e acompanhar isso. Nos 10 anos que se passou aí do método milênio para cá, o quanto que evoluiu? Tem porcentagem, segundo o IBGE, que é uma entidade que tem bastante renome. E é muito fácil de coletar esses dados hoje em dia, porque está tudo na internet. Você tem o próprio aplicativo do IBGE aí no celular e já pode consultar isso e não só isso, mas um monte de coisa que ilustra bastante e fundamenta a sua redação. Por último, tem o CF ali, tem os ETSEC. O ETSEC também é utilizado, eu não clico com isso, mas a norma não fala nada a respeito. O SS, que é segue, começa aqui e segue. Então, ali na leitura é feita da seguinte maneira. É Foucault, em 1994, página 17, ETSEC. Então, na página 17, ele segue falando a respeito disso até o final da obra. Beleza? Na sequência, então, muitos assuntos, muitos temas. Agora aqui, veio aparecendo para a gente o APUD. O APUD, ele significa citação da citação. O que eu tenho ali? Eu tenho uma citação. Segundo Silva, APUD Abreu. Quem que eu tô lendo? Eu tô lendo Abreu. Quem que Abreu citou? Silva. Eu tô lendo Silva? Não. Eu tô lendo Abreu. Mas Abreu citou Silva. Neste caso, gente, eu recomendo que vocês vão atrás lá de Silva. A não ser que Silva seja, sim, um autor muito difícil de ser encontrado. Enfim, daí tudo bem. Mas, mesmo assim, eu transformaria a citação em uma citação indireta e citaria somente Abreu. Então, a partir dos estudos de Abreu, e não importa quais são as referências de Abreu, mas a partir dos estudos de Abreu, ele constatou isso com fundamento, é claro, em um monte de gente, porque esta é a técnica. Você não vai ficar citando a pessoa que o outro citou eternamente, porque daí não vai ter fim. Sempre as pessoas estão citando outras pessoas, você vai voltar lá atrás na época de Aristóteles, daí, né, quando ele não escreviu nada. Lá em Sócrates, quando ele não escrevia nada. Em Aristóteles ainda tinha escrito. Na sequência, na sequência nós temos uma omissão. E a autoria, a autoria de Viana, 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 Apude, Segato. Então, quem que eu estou lendo? Eu estou lendo Segato. E Segato citou quem? Citou Viana. Eu estou citando Viana, Apude, Segato. Esta que é a ideia. E, por último, nós temos ali também mais um exemplo, que é Gault. Gault, 1972. A Pude, Nardi. Quem eu estou lendo? Nardi. E Nardi citou Gault. Então, ali embaixo nós temos também como que fica na nota de rodapé, porque foram tratados todos os autordatas. E, finalmente, a nota de rodapé como que fica. Eu, nos meus orientandos, nos meus alunos que eu trabalho junto, eu mando tirar tudo a Pude, entendeu? Ou vai atrás e vamos ver se esse autor é um referencial básico ou não. Ou se está pegando só por... Porque eu trabalho dentro desta linha. Nós temos dois tipos de referência base, dois tipos de referência do trabalho. Uma básica, que é a estrutura do trabalho mesmo, são as nossas teorias, discursos que a gente adota. E tem aquelas que não são básicas, que são complementares. Que é aquela CF que a gente vai fazer, ó. Confronte lá com o autor que escreveu uma dissertação sobre isso. Confronte lá com o IBGE, que tem um relatório assim, assim, assado. Veja aqui, veja ali, caminha nesse sentido, para dar instrução para as pessoas que estão nos lendo. Eu acho isso muito importante, porque você acaba mostrando caminhos que você não pôde desenvolver, mas que enriqueceria muito o trabalho. Na sequência, então, nós temos mais notas. Agora, as notas explicativas. Então, do mesmo modo, você pode fazer, tá? As notas explicativas, elas podem aparecer também com referência bibliográfica. Como é o caso da última linha aí desse slide. Nós temos ali uma referência bibliográfica logo ao fim. Então, eu gosto muito de notas de rodapé, então também é, eu prefiro e eu acho mais esteticamente mais legal. E a maioria dos meus trabalhos são nesse estilo. Mas muitas vezes eu não posso, eu não tenho a chance de fazer desse jeito. Simplesmente se opõe uma forma para mim. E é isso que acontece na maioria das vezes. Quantas vezes, quantas vezes eu tenho que ajustar um trabalho? Primeiro eu construo ele dentro das normas da BNT e tá. Mas daí eu tenho que ajustar o trabalho porque eu vou submeter numa revista. E as normas da revista é de um jeito. E daí, sei lá, por ventura, a revista recusa o trabalho. Aí eu vou publicar numa outra revista e daí eu tenho que colocar nas normas da outra revista. E assim vai. Então, é bem complicado, né? É uma coisa simples de se resolver normas da BNT. Vocês já vão ver aí. Então, pessoal, esse slide, ele resume o que a gente precisa saber a respeito do texto, do texto acadêmico. O texto acadêmico, então, é ajustado pelos seus títulos, pelo corpo de texto, citações longas e notas de rodapé. Título, nós temos os títulos estruturantes e o não estruturantes. O não estruturante é aquele que a gente compõe. E estruturante é aquele que toda monografia tem. Toda monografia tem sumário. Toda monografia tem referências. Toda monografia tem, então ele é centralizado. Ele não vai com número. Agora, aqueles que você está compondo, por exemplo, os títulos do desenvolvimento, ele é sem recuso à esquerda. O entrelinhas é 1,5 ou normal, porque ele acompanha o texto. 1,5 também. A fonte Arial 12 ou Times 12, que acompanha o texto também. Então, o corpo de texto. O corpo de texto é a parte mais... Que tem mais no trabalho, né? A parte mais densa. Dentro do corpo de texto, é importante destacar que vão as citações diretas, curta, cópia curta e indireta. Síntese, condensação, resumo, parágrafo, paráfrase, que são exemplos de citação indireta. Como que fica, então? Ela segue a formatação do texto. Essa citação direta, curta e a indireta, porque está dentro do texto. Então, parágrafo, recuo especial de 1,5 na primeira linha. O entrelinhamento, 1,5. A fonte Arial 12 ou Times 12. Já a citação direta longa. A citação direta longa é aquela que tem mais de três linhas. Ela tem um recuo de parágrafo de 4, 4 centímetros. Ela começa bem recuada. Não tem recuo na primeira linha especial. Só o recuo de 4 direto e acompanha, fica junto com toda a parte do texto daquele parágrafo. O entrelinhamento é menor, é 1, é simples. E a fonte Arial 10, Times 10. E a última parte do texto, que são três partes do texto acadêmico, corpo de texto, citações e nota de rodapé. E seria ideal que você decorasse essa formatação para que você tenha uma produção mais eficiente. Ela vai, então, o parágrafo. O parágrafo da nota de rodapé é sem recuo. Antigamente era 1,5 na primeira linha. Então, está aqui o destaque, só para lembrar o pessoal que agora é sem recuo. O entrelinhamento é 1, ou simples. E a fonte Arial, ou Times 10, tamanho 10. Então, esse quadro resume tudo o que você deve saber a respeito de normas da BNT para executar um bom trabalho. Junto com as referências, você, pronto, você precisa saber disso. Como se faz referências e como se formata o texto acadêmico. Então, já tem aqui a síntese do que você precisa saber. Ok? Então, segue. Nós temos aqui um primeiro texto. O texto é do livro Direitos Fundamentais, na Nova Ordem Mundial. Aqui está a ficha catalográfica do livro, que é muito importante para que vocês possam compor as referências bibliográficas. Referências. Não é mais bibliográficas. Bibliográficas era antigamente, mas hoje em dia é referências do trabalho, que não são exclusivamente bibliográficas. E bibliografia, né? A diferença de referências bibliográficas e bibliografia. Referências bibliográficas é um conjunto de referências, de obras de qualquer tipo, que tratam de um tema. De um tema. Agora, referências é referências de um documento. Do documento, o que foi tratado dentro desse documento? Essas referências. O que mais? Então, vamos ver aqui o livro da editora Ítala. E... Então, aqui nós temos a primeira parte, nós temos o título. E nós temos, então, o parágrafo, já o primeiro parágrafo. E vejam lá. A formatação, ela não segue muito bem as normas da BNT. Por quê? Porque é a formatação da editora. Aqui, por exemplo, nas notas de rodapé. Vejam o espaço que ela dá entre a nota e esse espaço, ele segue ao longo do trabalho. Vejam lá. Então, ela segue um padrão, mas não é exatamente o que as normas da BNT diz. Aqui, então, nós temos também, e veja ali dentro, nós temos ali dentro, citação sendo feita. A primeira citação que aparece ali é a citação da lei. A lei, ela está transcrita, o que ela significa, o que ela é, não está copiada. Se tiver copiada, é porque está entre aspas. E daí, as notas de rodapé. Aqui, nós também temos notas de rodapé comentadas, ou seja, com aquele conteúdo que anteriormente eu já tinha falado. E aqui? Aqui, nós temos uma citação direta longa, aquela que tem mais de três linhas. A citação direta longa, ela nunca vai com aspas. Aqui foi. A citação direta longa, ela não tem o mesmo espaçamento de trilinhas, é menor do que o texto. Mas aqui, ela colocou. Ok? Então, as normas da editora, ela segue o padrão que parece com as normas da BNT, mas você nunca deve seguir as normas de um livro para você fazer as tuas. Você tem que seguir as normas da BNT e tentar, ao máximo, chegar lá perto, lá o mais próximo possível. Então, aqui no capítulo 4, a judicialização da educação. Reparem, bem no meio ali, nós temos a citação de algumas partes, de lei, é importante sempre que você vai copiar a lei, sempre quando você vai copiar qualquer documento que é público, colocar entre aspas, quando no corpo do texto é menos de três linhas, três ou menos linhas, e em forma de citação, quando você for copiar e falar for longa. Por quê? Porque o texto, ele não tem autoria, a lei, a lei é do poder público, do povo, então não tem autoria. Mas é a ideia de você transmitir para o seu leitor o que é a redação sua e o que não é a redação sua. Então, no caso, fica deselegante você copiar a lei daquele jeito, possivelmente cai no plágio. Beleza. Aqui nós temos uma outra redação, a implantação de políticas públicas de avaliação da qualidade da educação superior, como um bem público, nós começamos aqui com o resumo, só que esse texto aqui, o tamanho dele é duplo, o entrelinhamento é duplo, então assim foi, era o requisito necessário para a submissão do trabalho, e a gente acaba acatando. Então veja o tamanho disso daqui, muito grande. Aqui na próxima, nós temos Dallari, e bem especificamente nesta linha aqui, que eu estou com o mouse em cima, Dallari define que fundamentais são aqueles direitos do homem, que são de forma inviolável, intemporal e universal. Então Dallari define direitos humanos como inviolável, intemporal e universal. Lá embaixo na nota de rodapé, percebam, Dallari discorre disso na página 35, 36 e 37. São três páginas, é isso? Três páginas. Três páginas. E eu copiei três páginas? Não, eu sintetizei, por isso é uma citação indireta. É uma citação que fundamenta, eu entendo educação assim, você entende como, como um direito fundamental, como um bem público, como que você entende educação, eu entendo a partir desses três princípios. E nós temos infinitas formas de classificar e definir, e qual que vai ser a sua? É importante definir isso, por quê? Porque você vai escolher o autor depois para fundamentar o que você está dizendo, senão você não vai conseguir falar, provar o que você está querendo provar. O nosso estudo, na grande maioria das vezes, é estudo teórico de sistematização e ressistematização de conhecimento, ou seja, aquele conhecimento conhecido já no passado, mas numa forma, é contemporânea. Uma interpretação contemporânea. Aqui nós temos uma página que transmite todas as partes do texto acadêmico. Então, na primeira parte, padronizada até a citação, nós temos corpo de texto. No corpo de texto, nós temos uma citação indireta, o que é modelo social democrático. Esse modelo social democrático está explícito no bóbio. Depois nós temos uma citação. Reparem nessa citação que ela está errada. O que ela está errada? O recuo do parágrafo. Antes, nós tínhamos uma norma que o recuo era 1,5. E depois, ela se transformou em 4. Vejam aqui. Aqui ela se transformou em 4. Então, ela tem mais recuo agora. Ela está mais recuada. Isso é bom para o preguiçoso, que quer mais texto, porque ganha mais texto. E é ruim para a pessoa que quer escrever bastante, quer escrever mais, porque acaba tirando ou tomando espaço. Então, por último, aqui uma última parte, uma lauda inteira da redação, com alguns tipos de citação colocada para você ter uma ideia. E aqui também. Aqui acontece a interpolação que eu falei para vocês. Veja. Ali, Carlos Arissunfeld, bem no metade do primeiro parágrafo, ele vem tratando a respeito de serviços. E esses serviços que ele está tratando, está no capítulo serviços sociais. E aqui, não está explícito o que é serviços sociais. Poderia ser qualquer tipo de serviço. Então, teve necessidade de abrir cochetes e falar, olha, serviços sociais, o serviço público, o serviço X, que é uma complementação que poderia acarretar numa falta de compreensão do leitor ou uma informação incorreta. Por isso, tem que ser complementada. Uma coisa que pode acontecer bastante é você identificar erros. Erros de grafia, de ortografia, de concordância. Bem, esses erros que você identificar, a norma diz que dá para você colocar SIC, identificar todos os erros. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Por quê? Porque, às vezes, fica muito deselegante. Você ficar corrigindo. Eu, às vezes, corrijo direto no texto e toco o marco. Mas o correto seria colocar SIC ao lado. Termos em outras línguas, tipo facto, em Portugal ou outros termos que eles utilizam lá na tua redação, teria que usar SIC. Ou, de repente, o jeito que se comunicava, ou o jeito que era o alfabeto aqui mesmo no Brasil, antigamente. Tínhamos palavras com Y, tínhamos palavras com T. Tem uma derivação disso tudo bem interessante. Na sequência. Na sequência, agora, eu tenho uma tese. Uma tese? É uma tese. Tese. É a minha tese. A tese. E a tese, essa daqui está mais bem formatadinha. Porém, é autordata. Eu não gosto de escrever autordata, mas eu fui obrigado a escrever. Então, se eu pudesse, eu escrevia só notas de rodapé. Mas eu me adequo, né? E não é só assim. Ah, na minha tese eu tive que escrever. Não. Na vida, eu tive que escrever. Então, das duas formas. Pode ser uma, pode ser a outra. Eu sei fazer as duas. Eu sei fazer até mais. Porque tem muita norma, gente. Tem muita norma. Esses dias me perguntaram, numa live, quantas normas tinha e coisa e tal. Eu listei umas dez. Mas tem muita norma. Muita norma. Nossa área, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, é mais tranquilo. As normas de medicinas da área de saúde, nossa, daí é uma sofrência. Por que é uma sofrência? Porque são várias normas. São muitas formas, muitos métodos, tem tudo um cuidado. Mas é interessante também por quê? Porque como eles trabalham muito com ensaio, com laboratório, eles trocam muita informação e eles conseguem produzir ciência de uma maneira muito mais rápida. Enquanto que a gente aqui fica na dúvida o que é ciência e o que não é. Na sequência, na sequência, então, nós temos a tese e uma ficha catalográfica. E aqui, então, aparece a primeira citação longa. Temos um parágrafo de corpo de texto, depois uma citação direta longa, muito longa, por sinal. Depois, mais dois parágrafos de texto. O que mais? Aqui nós temos uma sequência de parágrafos, sem nenhuma citação direta, só citação indireta e notas de rodapé. Então, a gente tem agora um tutorial para fazer junto, mostrando como é que se formata o texto acadêmico. Uma das primeiras coisas que eu faço é vir aqui na página inicial e ligar esta tecla aqui. Esta tecla mostra como está a formatação, quais foram os comandos colocados no texto. E eu quero formatar, em primeiro lugar aqui, este texto inicial, um parágrafo. Para ajustar ele, eu posso arrastar o teclado, o teclado no mouse. O mouse, botão esquerdo do mouse e selecionar. Eu gosto de fazer dois cliques. Um clique você seleciona a linha, dois cliques você seleciona o parágrafo. O que tem que ajustar aqui? O que tem que ajustar aqui é o recuo na primeira linha de 1,5, especial, o entrelinhamento 1,5, e colocar a fonte Arial 10, tá? Vamos lá. Justificar, eu posso justificar aqui, ó. Arial 10, Arial 10 não, Arial 12, porque é texto, Arial 12, eu errei lá, Arial 12. O recuo na primeira linha de 1,5, aqui, tá? Então, o entrelinhamento aqui, 1,5 também. Então, as três formatações que eu precisava fazer eram essas. Outra forma que você pode fazer é clicar com o botão direito do mouse, entrar na formatação do parágrafo e ajustar aqui. Justificada, primeira linha 1,5 e o entrelinhamento, o espaçamento entre linhas, 1,5. Aqui não vai nada. Aí eu percebi aqui, ó, que aqui que vai tudo zero, tem um 8. Então, vou colocar zero e vou dar OK. Mais uma vez. Então, aqui tem espaço sobrando, ó. Tirar os espaços sobrando. Dei aqui o parágrafo que eu quero ajustar. O que eu faço? Clico duas vezes, seleciono o parágrafo. Eu vou, então, ajustar com o botão direito. Seleciono o parágrafo. Justificada, já tá. Recuo à esquerda, zero, porque aí só tem recuo quando é citação direta longa. Primeira linha, 1,5, tá? Então, eu vou colocar especial na primeira linha. 1,5. Nós posso adotar aqui. 1,5. E o entrelinhamento? O entrelinhamento é 1,5 também. O resto é zero, tá? Esses espaços de recuo, tudo zero. Tudo sem clicar, né? E OK. Ajustou. Arial. Arial sempre tem que vir aqui, né? Arial. E Arial? Arial? Arial. Arial 12. Então, segue. Faltou um S na concordância. 12. E segue. Próximo texto aqui. Aqui é uma citação. Então, eu vou pular essa parte da citação e aqui é um texto. Esse texto aqui eu também vou ajustar. Vou ajustar como? Eu vou colocar aqui no parágrafo uma outra forma de entrar no parágrafo. Existem várias formas de fazer a mesma coisa no Word. Aqui é zero. Só na citação longa que vai entrar aqui. Quatro. Na primeira linha é 1,5. E entrelinhamento é 1,5. Aqui tem zero também. Espaçamento antes e depois do parágrafo é sempre zero. Zero pontos. Então, aqui nesse parágrafo em especial, existe um erro de formatação aqui. Qual que é o erro de formatação que acontece aqui? Tem uma aspas sobrando aqui e tem espaços simples que fazem com que o texto fique desajustado. Estou tirando os espaços simples que foram na intenção de fazer parágrafo. Foram fazendo assim. Espaço, espaço, espaço para dar parágrafo. Então, eu vou tirar tudo isso. Quando o texto não está clicado aqui, não dá para ver o que está acontecendo de errado. Ocorre que aqui foi dado este comando. Tem que deletar este comando. Ele vai ajustando. Tirar os espaços. Espaço só. E aqui, comando de novo, tem que deletar. Deletei e ajustou um pouco. Tem que deletar. Ajustou também. Tem que deletar. Aí ajustou o parágrafo total. Então, este texto aqui é um texto normal. Ali é uma citação. Aqui também é uma citação longa, que está entre aspas. Tem mais de cinco linhas. Então, ela é uma citação longa. Vou ajustar depois. Citação longa. Por último, este parágrafo aqui, que ele já está ajustado no padrão que tem C. Primeira linha, 1,5. 1,5. Ok. Times, 12. Ah, times não. Então, tem que colocar em areal. Arial que a gente está usando. Ou areal ou times. E aí, acabou. Ah, não. Acabou não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui em cima, esses estilos aqui. Como que eu utilizo os estilos? Então, vamos lá. Como que eu vou utilizar estilo na formatação? Isso já é Word avançado, tá? Ok? Então, como utilizar os estilos? Eu vou selecionar o parágrafo que eu quero que os demais parágrafos fiquem iguais. Ou você pode também ajustar lá. Mas é mais fácil assim. Ajusta o primeiro. Vê como é que fica. E depois vai lá em cima, aqui em estilos. E pede. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Pede o estilo. Então, criar um estilo. E deu do nome para esse estilo. Estilo. Vou colocar XXX. Esse estilo já existe ali em cima porque eu já fiz o meu, né? Mas eu vou colocar XXX para ficar bem destacado. Tá? Vário X. Que é a formatação de corpo de texto. Do OK. Aí apareceu lá XXX. Quando eu quero formatar este parágrafo naquele padrão, eu só vim aqui e faço assim. XXX. Quando eu quero formatar este parágrafo naquele padrão, eu só vim aqui e... XXX. E daí já está ajustado. Já está ajustado no padrão que tem que ser. Só verifica se não ficou nada errado. Porque se tiver espaços no meio ou se tiver recuo aqui diferente, ele vai obedecer os recuos e os passos. Mas a formatação que tem que ser feita, se foi digitado da forma correta, já está ok. Tá? Agora vamos para a próxima parte do texto que é citação. Beleza? Temos aqui, então, o texto. Esta parte aqui já foi previamente formatada. Não estou dando muita bola para ela porque não é intenção. Esta parte aqui é texto. Corpo de texto já foi formatada. Esta também. Agora aqui, ó. Apareceu uma parte de texto que é uma citação. Esta citação aqui, ela tem um ajuste a ser feito, que é areal, a gente está usando letra areal, tamanho 10, porque é uma citação direta longa. O entrelinhamento. O entrelinhamento é 1 ou simples. E o recuo, que eu vou fazer aqui pela régua, é de 4. Mas ainda tem coisa errada aqui. O que tem errado aqui? Um espaço gigante entre parágrafos. Dá para ver porque esta tecla aqui está ajustada. Como que eu faço para tirar ele? Venho aqui, em formatação, do parágrafo, e tiro este 36 aqui. Tirando este 36 aqui, já está tudo ajustado. Por quê? Porque aqui está justificado. Não tem nenhum recuo especial. A esquerda é de 4 centímetros e a direita não é nada. É tudo zero aqui embaixo. E aqui o entrelinhas é simples. Aí vai lá em cima, faltou um enter ali. Vai lá em cima, areal, 10, perfeito. E daí, para terminar, coloco o enter aqui. Daí pronto. Acabou a minha formatação da citação longa. Conferindo. Areal, 10. Entrelinhamento é 1, está menor. E é isso. Agora eu vou criar o meu estilo para colocar na outra citação também. Então, eu venho aqui, clico no parágrafo, peço um estilo novo, criar estilo. Então, ele vai ajustando conforme são os estilos. Mas eu quero criar um novo, que é a minha formatação correta ali. Agora eu vou dar o nome dela de www. Vários dados. É do OK. Então, tem aí. Qual mais é a citação longa? Não, a citação longa é o parágrafo aqui. Que começa as aspas aqui e termina as aspas aqui. Está vendo? Então, clico nele, seleciono o parágrafo e venho ali no W. Ajustou. Que fácil. Daí dou enter antes, tiro as aspas, porque citação longa não vai aspas. E tiro as aspas aqui e o enter é dado de baixo, que é com vírgula 5, não com simples. E dou um enter. Aí não tem mais nenhuma citação no texto. E nós já ajustamos as partes do corpo de texto, que é texto e citação direta longa. Agora nós vamos para a nota de rodapé. Beleza? Nota de rodapé. Nota de rodapé, a gente pode fazer um Ctrl T. Está tudo ajustado diferente. Ele está tudo com recuo gigante. Posso fazer Ctrl T na nota de rodapé, porque ela seleciona só a nota de rodapé. Dá para arrumar tudo de uma vez. Mas eu vou selecionar primeiro a nota de rodapé, para fazer mais de uma vez, para todo mundo entender como é que se faz a formatação com vários exemplos. Então, selecionei a nota de rodapé, posso vir aqui em cima e trabalhar com a margem, com a régua da margem, e fazer um vírgula 5, não é um vírgula 5 mais, é simples. É zero. Então, toda nota de rodapé, agora, ela é zero de recuo. Puxo aqui na régua. Ou eu posso fazer Ctrl T, selecionei tudo, fiz Ctrl T, e venho aqui em cima e já justifico, porque todo texto é justificado. Só não é justificado que é centralizado. O resto é tudo justificado. Aí eu venho aqui e entro no parágrafo. Como que é a formatação aqui? É tudo zero à esquerda. O especial é nenhum. Aqui é zero. E aqui é simples. Está tudo ok aqui. Tudo. Agora eu vou na fonte. Arial 10. Fechou. É isso. Essa é a formatação. Então, está tudo agora formatado. Opa, aqui tem um tab dado. Como que eu sei? Ou é tab ou é espaço. Como foi tudo de uma vez, eu sei que é tab. Aqui não tem nada. Aqui também tem um tab dado. Tirei. E aqui? Aqui ficou essa formatação aqui. A gente acabou deixando essa formatação aqui por causa dos entries perdidos aí. Deletar, deletar, deletar. Isso acontece muito quando a gente copia e cola da internet. Aí vem a formatação da internet. Isso daqui é para acabar tudo retinho, tudo certinho. Na página da internet. Aqui também... Ah, não. Justificar. Não é uma ifinização. Porque não pode ifinizar no texto acadêmico. Não pode criar if. Está tracinho. Ali é por causa do justificá-las mesmo. Aqui também tem tab dado. Então volta, voltando, e assim segue. Aqui tem uma citação. Deixamos a citação perdida. É W. Então ajustou já. Só confirmar se esses textos estão normal. Não, se estão normal não. Se estão em xxx. Não, não estão em xxx. Aqui também. xxx. Porque a Arial não estava em Arial. Aqui tem uma quebra de página. É Ctrl Enter. Deletar. Porque o texto segue. Não é quebra de página. Vamos ver se tem mais. Aqui, ó. A letra fugiu. A letra aqui. É xxx. Já ajustou. Aqui é o ato de rodapé. Eu já dei Ctrl T. Então já está tudo igual. Aqui tem tab sobrando. Mais. Então é isso. Agora o texto está todo ajustado. Deixa eu diminuir um pouquinho. Para verificar de maneira mais completa a página. Já está tudo ajustadinho. Acho que não tem mais erro nenhum. Está sobrando nenhum espaço no meio. Um Enter antes. Um meio depois da citação. Agora só para acabar a nota de rodapé. A gente faz a inserção de nota de rodapé. Para inserir nota de rodapé. Você vai no texto. Na parte onde você quer inserir. Por exemplo. Aqui. De Robespierre. Robespierre. Aqui. Eu vou colocar uma referência da citação. Como se não estivesse lá na 11. Eu venho aqui em cima em referências. E referências eu vou para inserir nota. Aí vai um número aqui. 11. 11. E outro número aqui. 11. E daí eu escrevo as referências daquela citação. Pode ser direta ou indireta. Mas é importante ter a citação. A citação não. A referência. A nota de rodapé da referência. Na citação. Qualquer citação vai com nota de rodapé. Para indicar onde que você está tirando aquela informação. Ou nota de rodapé. Na nossa área. Principalmente nota de rodapé. Mas. Também pode autor data. Entre parênteses. Como a gente já viu nas aulas anteriores. Mas é essa a intenção de mostrar aqui. Como se formata o texto acadêmico. Então agora vão algumas dicas para vocês. Até mais. Então pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês. Essa tecla aqui. Mostrar tudo. Ele mostra a formatação. Como é que ela está disposta no documento. Clicando. Clicando aparece um monte de símbolo. Que você vai ter que se acostumar com ele. Para saber o que está acontecendo. E é legal porque você sabe o que aconteceu no documento. Com o tempo que você vai descobrindo o que significa cada coisa. Então. É. Dá uma boa noção. Então este parágrafo aqui. Por exemplo. Este item que aparece aqui. É enter. Quando eu dou enter. Aparece esse símbolo. Quando eu dou tab. Quando eu dou tab. Não está aparecendo o símbolo. Quando eu dou tab. Aparece uma flechinha. Não está aparecendo. Esse aqui em cima aparece. Aí ó. Parece uma flechinha. Não sei porque não apareceu ali. Mas. Essa é a regra. Parece a flechinha. É. Tem aqui ó. Espaço simples. Da barra maior. Tá. Isso aqui muita gente faz quando quer fazer parágrafo. Quer que o parágrafo comece alinhado. Ao invés de fazer o recuo especial na primeira linha. Ele vem dando tab. Como se fosse uma máquina de escrever. Tem esse símbolo aqui ó. Esse símbolo aqui. Ele vem muito copiado de site. Porque o site ele quer acabar justificando. Então ele coloca o shift enter. O shift enter. Ele é um comando. Que faz as linhas acabarem sempre no mesmo lugar. Aí deixa esse espaçozão no texto. Shift enter. Então tem que cuidar. Esse daqui especialmente tem que ser deletado. Né. Tem que ser deletado. Ok. O que mais? Esses são os principais assim. Né. Que você deve saber para poder ajustar. Então é uma tecla que salva muita gente. Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no trabalho. É por exemplo. Ai professor. Estou tentando aqui ó. Tirar o enter que tem aqui no meio desses dois parágrafos. E eu não estou conseguindo. Aqui você consegue visualizar por exemplo que não tem enter. Se tivesse um enter tinha que aparecer esse símbolo. Como não tem enter. O que que é então? É o espaçamento entre parágrafos. Aí tem que entrar aqui no parágrafo. E ó. 36 pontos. Então tem 36 pontos ali dados. A mesma coisa acontece aqui. Professor eu justifiquei. Mas eu não consigo tirar esse absurdo aqui no meio. O que que tem aqui no meio? Ó. Pode ser tab. Pode ser dado aqui no meio. Tab. Pode ser um tab. Ou pode ser que tá. Tem algum comando desconfigurando o parágrafo. Daí ligando aqui você percebe o que que está acontecendo. Então esse é um importante comando que tem. Recomendo todos a utilizarem. Beleza? Até mais. Então agora a última dica de hoje. A última dica de hoje está na forma de você visualizar o seu documento. Uma forma que eu gosto de visualizar aqui em exibição. Você vem aqui e coloca em modo rascunho. Automaticamente some todas as notas de rodapé. Então daí aqui só aparece texto. Então fica de certo modo mais fácil de você formatar. Porque a quebra de página e aquele rodapé acaba às vezes atrapalhando. E aqui você então consegue visualizar como se estivesse em uma folha única. Assim tudo. Aqui quando você vai em referências e quando você pede para visualizar notas de rodapé. Aparece duas telas. A tela de baixo são só as notas de rodapé. E a tela de cima é o texto. Por isso que eu gosto de usar este recurso. Porque aqui eu consigo verificar uma nota de rodapé embaixo da outra. Não o conjunto em cada folha. Mas uma embaixo da outra. Conforme você vai ajustando aqui. Dá para ser... Porque as notas de rodapé é geralmente muito pequenas. Então conforme você vai ajustando aqui embaixo. Vai aparecendo lá em cima em qual parte do texto que está. Então você vai arrumando. Vai verificando o que há. Muitos erros acontecem desse tipo. Tem um enter aqui. Esse enter. E daí você dá um delete. Não vai. Em alguns computadores ele mostra. Erro. Ou fala que é impossível deletar. Por quê? Porque você tem que voltar com o backspace. Backspace é a flechinha para trás. Daí ajusta. Então é uma coisa interessante da nota de rodapé que geralmente acontece erro. Nota de rodapé também dá para você dar Ctrl T ou Ctrl A. Opa, fiz aqui. Ctrl T ou Ctrl A. Depende de qual é o computador que você tem. Qual que é a origem dele. Qual que é a língua que está usando. Ctrl A ou Ctrl Tudo. E daí então você pode ajustar uma única vez. Não é que nem o texto. Ele tem que ajustar parte por parte. Aqui é o mesmo ajuste sempre. Dá Ctrl T e ajusta. Que não vai estar errado se você seguir toda a regra. Beleza? Então essa é a última dica de hoje. Agradeço a participação e a assistência de todo mundo. Um abraço e a gente se vê por aí. Tudo de bom para vocês. Tchau. O conteúdo para vocês. Inscreva-se lá no canal. Deixa o teu joinha. Obrigado. Desculpe, viu? Se linguajar caipira é meu. Até mais. Beijos. Tchau. 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 Tchau.